Eu acho que a única coisa que eu posso aconselhar, além das meninas de segurança permanecerem, é ter um pouco de esperança de que as coisas vão ficar melhores, sabe? Ah, eu acho que eu diria para ir com calma e principalmente para fazer amigos, para tentar ao máximo conversar com as pessoas, porque isso faz toda a diferença, você pegar uma matéria que você tem um amigo que faz essa matéria e vocês conseguem estudar juntos, às vezes trocar ideia que seja. Você tem que apresentar, quem sou eu? Por exemplo, quando eu tenho um grupo, eu tenho que falar que eu sou a canela e vocês têm que me curtir com qualquer coisa para quando eu faço um trabalho que não está certo, eu tenho que adiantar alguma coisa, vocês me ajudam. Aproveitar o potencial que a faculdade tem, sabe? E tentar interagir mais, na medida do possível. Vai no seu tempo, faz o que você se sentir confortável, vai no seu tempo, faz as coisas devagar, não se cobre muito. Apesar do mundo ainda estar cobrando muito da gente no meio de uma pandemia, a gente está na pandemia. Tudo que te faz pensar em você mesmo, eu acho que é a melhor coisa. Então, para que a mente consiga descansar, consiga tanto a mente quanto o corpo. É claro que a gente quer sempre produzir, a gente quer entregar o trabalho da faculdade, a gente quer fazer o melhor no nosso emprego, mas isso a gente está fazendo muito para os outros, e isso parece que nunca está sendo o suficiente, né? Principalmente para quem é ansioso, né? Nunca acha que está suficiente, nunca acha que está ótimo. O que eu posso dizer é que vocês possam manter a mente no positivo. Por mais que não pareça agora, tenho um pouco de esperança que em breve as aulas presenciais vão voltar. Vai estar todo mundo vacinado. A gente vai conseguir controlar mais essa pandemia. E eu sempre brinco nas aulas, eu falo assim, gente, quando eu tiver a primeira chopada depois de acabar a pandemia, vai ser muito doido, vai ser uma coisa muito boa. E a gente tem que, talvez, se apegar a esse sentimento de esperança e ver o pessoal que está vacinando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto